E aí turma, novamente aqui com o Arcade 4.5 Hoje eu vou falar da mudança do Block e do Parall Rate no 4.5 Porque ele vai mudar o efeito dele Vamos lá, vamos começar pelo Shield Block Rate Como vocês podem ver aqui no site do 4.5 No passado, no 4.0, ele negava todos os ataques Agora, ele não vai mais negar todos os ataques Os ataques vão entrar, só que vão ser reduzidos em 60% pelo Hit Vamos lá, tradução aqui no Google Tradutor Anula completamente todos os dados de um golpe e concede imunidade a qualquer problema com esse golpe Isso era o Block Rate no passado Agora, no 4.5, o Block Rate será Redução de 60% do golpe e debuff recebido É isso daí Então agora o Block, o Block agora no 4.5 Ele não anula o ataque do oponente Ele só diminui o ataque que você vai receber em 60% Vamos para o Parallel agora O Parallel Rate Como ele fazia? A mesma coisa que o Block, ele negava todos os ataques que você recebia Igual o Block Rate O Parallel também Antigamente no 4.0, o Parallel negava todos os ataques que você recebia quando dava o Parallel Agora, no 4.5, mudou também Agora ele apenas reduz em 40% o Damage que você recebe Entendeu? Mesma coisa do que o Block Rate Só que com uma porcentagem menor agora ainda O Parallel no passado, no 4.0, anulava todos os danos Agora no 4.5, ele não anula mais O DPS vai entrar Só que será reduzido em 40% quando der Parallel Entenderam? Olha, o Nerf Foi, na minha opinião, um Nerf Para mim isso aqui foi um Nerf Mas eu acho que necessitava disso no Arc Age Porque o Stony Air mesmo Quando você montava a build dele, ele ficava muito forte Não entra dano no Stony Air Quando era Tanker, o Parallel matar um Tanker era impossível É entre nós, na verdade Primeiro matar um Tanker, o Parallel Block não entrava Agora todos os danos vão entrar Todos os DPS vão entrar Tanto no Block quanto no Parallel Só que vai ser reduzido No Block será reduzido 60% o dano quando você recebe E no Parry 40% quando você recebe o dano O Invasion não fala aqui Eu vou procurar sobre o Invasion para dizer sobre ele Entendeu, turma? Vou procurar e eu faço um vídeo do Invasion Então, turma, é isso aí Se você está gostando dos vídeos aí do Arcade 4.5 Se inscreve no canal, dá um gostei aí E é isso aí, turma As mudanças do Block no 4.5 Fui Block e Parry, né? Fui